O seu presente não é isso. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Flá, minha best da Facu. Acho que alguns de vocês conhecem ela, os que são mais novos não conhecem, né, quando eu tava na Facu. A gente gravou bastante vídeo juntas e o aniversário dela vai ser quarta-feira e hoje é segunda e eu vou dar o presente dela adiantado, então vamos ver a reação dela. Espero que ela goste. Eu tô te amando. Olha, Flá, tem tanta coisa nessa bolsa. Olha, é o seguinte, é que eu vi lá... Tudo isso é mesmo? Não, não. Uma coisa aqui, Flin. É uma coisa que eu achei fofa. Eu não sei se você vai gostar, mas se você não gostar, você pode deixar pra mim que eu gostei e aí eu te dou outra coisa, tá? Espero que você goste. Estou ansiosa. Ah, tinha que ser a R-R-P. Tinha que ser a R-R-P. Ah, dá pra ver? Dá pra ver. Ah, aí eu entrei com outra coisa, que eu não sei se você vai gostar também, mas... Nossa, faz pra que tudo isso. Mas você não vai abrir. Não, você vai abrir isso, mas você não vai abrir, abrir. Porque vai ser pro próximo vídeo. O que é isso? Ah, não, não. Já vi vídeo dos não, não. Eu sempre vi, pareceu muito fofo. Ai, que fofo. Não posso abrir agora? Não, abre esse aqui primeiro. Ai, eu quero ver tudo. A briga que é boa é assim, de dar brinquedo. Acho que não tem nada a ver com você, mas ela sabe que... Ela gosta de brinquedo. Olha as minhas coleções de brinquedo. Eu destruí tudo o pacote. Que isso? Não sei, mas parece ser legal. Olha, aqua bi... Bi... Água hábitos. Não sei o que que é. É... Criatura surpresa? É um negócio que tem slime e um bichinho surpresa. Ai, que fofo. Olha, tem uns bichinhos. Tá, agora eu vou te contar. Muito obrigada, bebê. Agora eu quero abrir logo. Ô, Voá, deixa eu te contar uma coisa e você não me mata, não. O quê? É trollagem. O seu presente não é isso. Como assim? Então, o que você me desce aqui? Ela tem que me desculpando. Ó, isso aqui... Não, mas isso aqui também é meu? Isso, esses dois, é pra gente abrir num próximo vídeo, mas o seu presente tá aqui dentro. Por isso que você deixou abrir o negócio, que é... Ai, a gente sempre faz isso, sempre vai descer a cara dela. Tá, eu fecho o olho. Tá, calma. Promete que não vai olhar, fecha o olho. Posso pôr, deu... Mas a minha câmera vai ser meu, só de raro vai ser meu. A gente vai abrir e vai ser meu. Fecha o olho, promete que não olhe. Não olho. Nossa, Cat, por que que você faz isso comigo? Calma aí, não olha que eu vou fazer uma foto de capa rapidinho. Calma aí. Ó, eu vou virar mais pra cá pra você reagir bem pra câmera, tá? Pode olhar. Eu não quero. Não acredito. Ai, Cat, por que que você vitrola? Porque é legal. É, fica legal. Deixar com cara de tolta, pra todo mundo ver. Ai. E agora, será que você vai preferir isso ao brinquedo? Os dois estão vendo. Cat, olha pra mim que a minha unha tá... Você é mesmo? Não pode. Não pode. Não pode esse vinho. Porque a minha unha tá molhada. Tá molhada. Mas vai, tá, tá. Tá, tá. desculpa. Não, tem problema. Ai, você só misou aqui. Ai, não te abri junto no vídeo. É a Nala! É a Nala! É a Nala! Ai, é a Nala! 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 Assim, é aquela edadinha, e a gente tá pensando assim, Ai, Cat, que linda, Nala! É a mais linda de todas. Então, gente, é porque, assim, lançou esses pingentes e a gente ficou namorando eles, né? E a Fó falou que a Nala e o Pumba foram os preferidos dela, e aí eu fiquei assim, ah, vou pegar a Nala pra ela, vou pegar a Nala pra ela. Vocês sabem que Vivara é muito caro, né? Tipo, muito caro. E ela fala isso, assim, pra mim, na hora. Eu tava com medo dela me bater, É, mas eu, Daqui a pouco eu te bato, assim, quando acabar o vídeo. É, quando acabar o vídeo. Mas, Fó não filmou nada. Trolagem! Tá, parei, parei. Que raiva, meu! Só que eu olhei ali os vídeos. Mas então, a minha mãe tinha me dado uns pingentes do Aladdin, então tinha um desconto, ou seja, eu paguei metade do preço. Ah, então tá bom, então deixa, porque senão é um abraço de você. Ai, que... Bom, galera, então o vídeo foi esse. Deixem os likes aí, se vocês gostaram, e fiquem ligados, que em breve eu vou postar o vídeo, abrindo aqueles dois negocinhos ali. Você mostrou direito o que era ou não? Ai, ai, sério, eu sou meio ruim da cabeça agora. O Nham Nham. Isso aqui que é o nosso negócio de slime. Que bem? Que que não? Uma slime, uma surpresa. Então, beijos, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON POP, Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.